Eu quero aqui falar mais uma vez, em mais um momento, da palavra. Ler aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Eu quero ler aqui uma história, para que você não venha a desistir. Não desista. Vai ter abundância. O Senhor vai operar milagres. Não desista. A palavra de Deus nos diz que Ele dá força ao cansado. E Ele multiplica, multiplica as forças daqueles que não tem nenhum vigor. Aleluia. Diante do teu cansaço, o Senhor vai multiplicar as tuas forças e vai ter fartura. Vai ter fartura, creia. A tua história será de bênçãos. O final será um final feliz. Em nome de Jesus. Nem sempre o final feliz é o final que a gente deseja. Mas nós que servimos a Deus, sabemos que o nosso Deus, Ele sempre nos proporciona um final feliz. De acordo com a sua soberana vontade. Amado, amada do Senhor. Eu quero ler aqui essa história. Em Lucas, no capítulo 5, versículo 1. Abre teu coração e deixa Deus falar contigo. Nós já estamos chegando ao finalzinho do programa. Mas, em mais esse momento de palavra, eu quero ouvir o que o meu bom Deus tem para falar comigo. E você também. Abre os teus ouvidos espirituais. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Mestre, entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Vejo aqui a história de pescadores. Homens que estavam ali com toda a sua experiência, com todo o seu talento, com toda a sua habilidade de pescaria. Pescando a noite inteira, trabalharam a noite toda, não apanharam nada. Aquilo ali era o seu trabalho, era a fonte do seu sustento. Imaginem que eles estavam ali frustrados, usaram de todas as estratégias possíveis, de todo o seu conhecimento sobre pesca, mas de nada adiantou. O resultado era sempre o mesmo. Jogava a rede, puxava a rede e nada acontecia. Jogava a rede, puxava a rede e nada acontecia. Jogava a rede, puxava a rede e nada acontecia. Essa história parece um pouco com a sua, não parece? Nada acontece. Ah, irmã, é exatamente assim. Eu me sinto igual a esses pescadores aí que você está falando. Eu nem sei muito bem essa história, mas eu só entendi que eles jogavam a rede e não vinha peixe. E eu me sinto assim no meu casamento. Eu me esforço, me esforço, me esforço, mas nada acontece. Eu me sinto assim na minha família, só tem eu de crente. Eu oro, oro, oro e tudo continua do mesmo jeito. Eu me sinto assim. Faz tempo que eu estou tentando ser promovido no meu emprego. Eu me viro para um lado, para o outro, faço assim, faço isso e tudo continua do mesmo jeito. Parece que ninguém me vê. Essa história se parece um pouco com a minha. Essa história se parece um pouco com a sua. Nós bem sabemos que, diante de tantos esforços sem resultados, o fracasso, o desânimo, ele nos leva a desistir. Nos leva a querer lavar as redes, não é verdade? Como aconteceu ali com esses apóstolos de Jesus. Aqueles pescadores. Mas eu quero dizer a você, amado ou amada, que você tem um Deus. E ele tem uma promessa. Que ele renova. Renova a minha força. Renova a sua força. Isaías 40. E o versículo de número 29. A Bíblia. A palavra de Deus Santa. Nos promete. Que o Senhor, ele faz o seguinte. Sabe o que ele faz? Ele renova a nossa força. Renova a força daquele que está cansado. E ele multiplica. Aleluia. Multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Isso é promessa para mim. Isso é promessa para você. Sabe o que é isso? É você estar cansado. É você estar desanimado. Mas você está no pé de Jesus. Aleluia. Ele multiplica a sua força. Você está de pé ainda porque o Senhor tem multiplicado a sua força. Você está de pé ainda porque o Senhor está dando força a você que está cansado. Aleluia. 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 Eu vejo aqui Pedro. Cansado. Meu irmão a noite inteira pescando. É cansativo. Voltar para casa de mãos vazias é frustrante. Eu vejo aqui os homens agora descendo do barco. Abandonando o sonho. Abandonando o propósito. Desistindo. Eles poderiam ali tentar mais uma vez. Aleluia. Mas eles simplesmente desistiram por eles mesmos. E eu tiro uma lição aqui. Que por mim mesmo eu desisto. Mas se Jesus disse para eu ir, eu vou. Ei, por você mesmo. Você já teria desistido, não é verdade? Você já teria abandonado esse barco. Mas Jesus está dizendo, ei, volta para o teu barco. Eu vou renovar a tua força. Não é hora de lavar a rede, não. Eu tenho propósitos grandes para você. Eu vou te levar onde tem peixe. Escuta a voz suave, serena e mansa do teu bom Jesus. Nesse momento, nesse horário, falando com você. Dizendo assim, fica aí no barco. Não abandona o barco, não. Aleluia. Não abandona o barco. Não é hora de lavar a rede. Sabe o que é lavar a rede? É a esperança. Embora. Não tinha motivo de alegria. Decepção total. Homens, agora que estavam jogando fora o instrumento que Deus tinha dado a eles para vencer. Aleluia. Deus te deu instrumentos, te deu ferramentas para você vencer. Que ferramentas são essas? Ferramentas espirituais. O Senhor te dá alimento, que é a palavra para você se alimentar e ficar forte, ficar nutrido, para enfrentar as batalhas dessa vida, para continuar jogando a rede. Você está ouvindo mulher, você está ouvindo mãe, você está ouvindo pai, pai de família, cabeça dessa casa, sacerdote deste lar. Deus te dá instrumentos para você se manter firme aí. Para você continuar lutando pela sua família, para você combater as afrontas do inimigo, para você se livrar das tutas ciladas do diabo. Deus te dá ferramentas, talvez você está esmorecendo porque você não está se alimentando da palavra. Você está negligenciando a ferramenta que Deus te dá tão importante da oração. E você agora está lavando as redes, dizendo assim, eu não vou orar mais, cansei. Eu não vou mais fazer isso, cansei. Um dia eu já fiz, hoje eu não faço mais. Passei uma noite inteira, uma vida inteira fazendo hoje. Eu vou lavar as minhas redes. Ei! Aleluia. Jesus está chegando hoje. Diante de você, olhando nos teus olhos e dizendo, não é hora de parar. Deus está dizendo a você aqui, não, não. Ainda não terminou. Ainda não terminou. Ainda não terminou. Aí vejo o que Jesus faz. Eita coisa linda o que Jesus faz. Eu vejo Jesus observando aqueles pescadores. E o que eu acho lindo é que Jesus enxerga o problema e ele já enxerga a solução. E eu peço isso a Deus. Deus, me ajuda a olhar para os problemas. Mas já enxergando a solução. Porque o que tem de gente que só sabe enxergar o problema e trazer para você o problema, mas não traz a solução. É por isso que a gente tem que se agarrar com Jesus. É por isso que a gente tem que se agarrar com Jesus. Olha, tem hora que é frustrante na vida da gente. As pessoas que chegam, cheia de problema e vomita assim dentro da gente. Tem esse problema, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. E tu precisa resolver a responsabilidade. Eu digo, ok, eu sei que eu preciso me empenhar cada dia mais para resolver. Mas você trouxe pelo menos uma solução para um negocinho desse que você veio me apresentar aqui, desse problema todo? Enquanto chega o diante da gente, só problema, não é verdade? Mas Jesus não. Ele identifica o problema. Ele diz, olha, minha filha, isso aqui está errado, mas a solução é essa. Oh, glória a Deus. Meu filho, olha, esse problema aqui está acontecendo, mas eu já tenho a solução para esse problema. Ele observa você, amado. Ele observa você, minha amada. Ele observa você cansado aí a noite inteira pescando. E eu quero dizer a você nessa manhã que ele já tem a solução. Você só precisa enxergar. Ele está observando o seu braço cansado. E ele está observando também você jogando a rede no lugar errado. E ele quer te dar estratégia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí veja como as coisas começam a mudar. A Bíblia me conta que agora Jesus entra no barco. Você crê que Jesus está entrando no teu barco hoje? Oh, glória a Deus, Jesus. Todos nós sabemos que o nosso Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares o tempo todo. Mas eu estou usando aqui de uma linguagem para que você possa entender. Como diz a palavra de Deus? Jesus se lembrou de Ana. Oxente, Jesus se esquece de alguém? Não, ele não esquece de ninguém. Jesus entrou no meu barco. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Que Jesus está entrando com providência para as coisas começarem a mudar. Sabe o que Deus diz aqui nessa palavra? Meu filho, minha filha. Deixa eu entrar no teu barco. Deixa eu mudar aqui tudo. Aí às vezes a gente, ah, Jesus, mas eu... Tanto tempo já. Talvez você ouça essa palavra. E você até fique meio... Mas, poxa, continuar tentando nesse negócio que já faz tanto tempo que eu já fiz de tudo. Não desistir. Como é que Jesus está falando para eu não desistir? São 10 anos lançando a rede. São 20 anos lançando a rede. É muito tempo lançando a rede. Já chegou a hora de lavar a rede. Eu não aguento mais esse negócio. Aí Jesus chega quando a gente está cansado e diz, eu renovo a tua força. Agora me empresta teu barco. Me empresta teu coração. Me empresta a tua vida. Aleluia. Deixa eu trabalhar. Deus está dizendo a você nessa manhã. Deixa eu trabalhar. Diga assim, eu deixo. Diga assim, eu deixo. Aí eu acho tão engraçado que Pedro... Aleluia. Deixa eu ler aqui de novo. Cadê ele? Muito bem. Simão. Vá para onde as águas são mais fundas, Pedro. Lancem as redes para a pesca. Aí ele, que sempre era o mais impossível, que sempre era o mais explosivo, que sempre era o mais emotivo também, que falava primeiro, que dizia que ele era o principal, né? Pedro, ele sempre chamava atenção quando ele estava. Aí ele diz ao mestre, olha, nós passamos a noite inteira pescando. E nós não pescamos nada. Parece até que Jesus não sabia disso. Aí imagino que Pedro até falou isso, mas chegou um momento que ele mesmo disse, opa, estou falando besteira. Chegou o momento de você se conscientizar. Chegou o momento de você entender que se o Senhor está mandando você avançar, que se o Senhor está mandando você prosseguir, se o Senhor está mandando você continuar, você precisa continuar. E não adianta você ficar apresentando justificativas. Você está entendendo que você se justifica demais? Que você se desculpa demais? usa muitas desculpas, que você já está fera nisso, quando você deveria estar fera em fazer o que Deus manda? Senhor, já pescamos... Imagino só Jesus olhando para Pedro assim. E Pedro, quando começou a justificar, aí ele disse, ô Senhor, mas porque é o Senhor que está mandando? Eu vou lançar as redes. Ei, é momento de você interromper o seu discurso. de vitimismo, de negacionismo, aleluia, de que está tudo dando errado. E começar a dizer, Senhor, mas porque o Senhor está mandando, eu vou continuar, viu? Jesus, eu estava até dizendo que deu errado até hoje, mas se o Senhor vai no barco com a gente, eu vou. Aleluia, diga assim, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Mas porque és tu quem estás dizendo isso, eu vou. Vou lançar as redes. Sobre a tua palavra. Talvez na sua Bíblia esteja assim. Sobre a tua palavra, lançarei a rede. Versículo 5. Pedro, ele também nos transmite uma lição muito grande. A confiança em Deus. Por mais que ele tentasse justificar ali o cansaço dele, como algumas vezes a gente faz. Mas ele viu nos olhos de Jesus que daquela vez ia ser diferente. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Nós precisamos aprender a obedecer as palavras de Jesus. Nós precisamos aprender a confiar no que Jesus nos manda fazer. Precisamos ter humildade para absorver o que Deus diz na sua palavra. E algumas vezes sem entender. Confiar e avançar. Confie e avance. E vá-se embora alegre. Está cansado? Busque força no Senhor. Ele já disse que renova as tuas forças. Então confia nessa palavra. Volta para o barco. Desiste de lavar a rede. Vai lá. Porque Jesus vai dizer onde é que tem peixe. Você crê nessa palavra, diga amém. Jesus vai mostrar a você onde tem peixe. Essa é a palavra profética para você no dia de hoje. Você vai guardar. Recebe. Abre tua mão aí. Jesus vai mostrar a você onde tem peixe. Você vai ver. Amém? Ele vai te dizer onde você vai lançar a rede. Agora fecha tua mão. Aleluia. E diga assim. Eu tomo um posto dessa palavra. Oh, aleluia. A ordem de Jesus está acima de tudo. A ordem de Jesus está acima do teu cansaço. A ordem de Jesus está acima do que você pensa. A ordem de Jesus está acima do que você acha. A ordem de Jesus está acima da tua opinião. A ordem de Jesus está acima do teu conhecimento. Da tua sabedoria. A ordem de Jesus está acima de tudo. Vai. Enfrente. E enfrenta. A Bíblia nos diz em Provérbios 3 e 5. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Eu entendo que não tem peixe. Mas eu confio que Deus vai me mostrar onde tem. Você abriu sua mão e você recebeu. Ele vai te mostrar. Você vai ver. Quando ninguém estiver vendo. Ele vai dizer ali. Você vai lá. Você crê nisso. Nós temos um Deus que age assim. A Bíblia me diz que o milagre na vida deles foi tão grande. Eu já estou finalizando aqui essa palavra. O milagre na vida deles foi tão grande. Que não somente eles foram abençoados. Mas também aqueles que estavam ao redor. Aleluia. A bênção não é só para você. Sabe quando a gente pega uma jarra assim e enche um copo? E a gente enche o copo e a gente segura lá a jarra. E o copo ele transborda e molha tudo que tiver ao redor. Aleluia. A bênção vai ser assim ó. Vai esborrar como diz o Matuto. Vai transbordar. Aleluia. Vai alcançar quem tiver ao redor. A palavra de Deus conta. Que os barcos quase iam a pique. Sabe o que aconteceu? Eles jogaram a rede. Quando eles jogaram a rede. Eles sentiram algo diferente. Começaram a puxar. Eu imagino a agonia. Eu imagino ali os olhares transtornados. Eu imagino ali a surpresa de todos. Aleluia. Vai ser surpreendente o que Deus vai fazer. Quando você aprender a confiar no que ele diz. Eu vou repetir. Vai ser surpreendente o que Deus vai fazer. Quando você aprender a confiar no que ele diz. Pedro. Puxa essa rede. Pedro. É força que ele bota. Porque veio o peixe de com força. Aleluia. Puxa. Vem cá. Ajuda. Pedro. Eu imagino só Jesus olhando e dizendo. Tá vendo? O que acontece quando você confia no que eu falo? Aleluia. Eita. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Pedro. Olha pra um. Olha pra outro. Aí começou a fazer sinal pros outros barcos. Que estavam por perto. Ajuda aqui. Porque não dá só no barco da gente não. Meu irmão. É muito peixe. O que é que aconteceu? Foi a noite toda. Tentando pescar. E a gente não conseguiu pegar nenhum. Agora vem Jesus. E manda. E a gente não aguenta nem botar dentro do barco da gente. Tem que chamar. A Bíblia diz que os barcos iam quase afundando de tanto peixe que foi colocado ali dentro daqueles barcos. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando a bênção chega, ela transborda para as pessoas que estão ao redor. A palavra de Deus me conta que Pedro ficou tão agoniado. Ele se prostrou aos pés de Jesus e disse, realmente, um milagre aconteceu aqui. Então, Senhor, eu vejo que Tu és poderoso. Então, te afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Afasta-te de mim. A Bíblia diz que todo mundo estava perplexo. Aí Jesus diz, Pedro. A partir de agora, Tu serás pescador de homens. A partir de agora, Tu serás pescador de homens. Olha que coisa linda, amado. Sabe o que Deus quer falar? Através dessa palavra, confia. Não desista. Faz o que eu te digo. Porque a pescaria vai ser abundante. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. O Senhor vai dizer onde tem peixe e o milagre vai acontecer. Não lave suas redes e continue lançando ao mar. Pode insistir nesse negócio. Aleluia. Aleluia. Insista na Tua família. Persista no Teu casamento. Você não consegue crer, porque até hoje você só puxou e só vem sargaço. Você só puxou e só vem lixo. Ou não vem nada. Aleluia. Aleluia. Deus está dizendo, pode ficar aí no barco no momento certo. Eu vou te dar visão e estratégia. E você vai ver o que você nunca viu. Aleluia. Recebe essa palavra profética. Quando você aprender a confiar, o milagre vai acontecer. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E setuma a bênção. Para a glória do nome de Jesus.